Tudo a postos para conhecer o adversário de Portugal na final do Euro 2016. Na Praça Bellecour em Lyon, centenas de adeptos preparam-se para assistir num ecrã gigante ao duelo dentro das quatro linhas entre a França e a Alemanha. Esta noite aguardamos simplesmente pela vitória da seleção francesa e pela qualificação para a final no Estádio de França. E claro, uma boa vitória para nos vingarmos dos alemães, já que a sorte não esteve sempre do nosso lado. Prognóstico 3 a 0 para a França. Acredito que vamos ganhar. Ainda temos a derrota de 2014 atravessada. É isso que espero, tendo em conta a forma como está a decorrer a competição. Acredito que vamos bater a Alemanha e, se isso acontecer, vamos ganhar o europeu, porque Portugal não tem equipa para ganhar o europeu. Para defrontar a seleção portuguesa, a França precisa antes de mais de bater a Alemanha, algo que numa grande competição não acontece desde 1958. Esta noite, Marseille vai viver um duelo entre duas seleções campeãs. A Alemanha vai aparecer num encontro com algumas baixas, mas com o título de campeã do mundo. Já a França apresenta-se com provas dadas do letal poderio ofensivo e, mais importante, com o apoio de toda uma nação que espera ver esta seleção sagrar-se campeã em casa. Que espera ver a sua seleção campeã em casa.